Agora tivemos presença VIP, viu, aqui na nossa cidade. Na noite do último sábado, foram realizadas as Olimpíadas do Centro de Ginástica Olímpica no Complexo Esportivo de Badminton. O evento contou com a presença de Jade Barbosa, ginasta da seleção brasileira, que participou de uma aula com as alunas e atletas da modalidade. Teresina foi durante um dia a capital da ginástica no Brasil, por ocasião das Olimpíadas do Centro de Ginástica CGO. Para definir bem esse dia especial, esteve em nossa capital uma ícone da ginástica no país. Essa é a terceira edição do evento, e sempre uma ginasta multicampeão com a seleção brasileira, marca a presença. Primeiro foi Daiane dos Santos, depois Daniela Hipólito, e agora Jade Barbosa. Eu não tenho nem palavras para descrever, porque acho que todo quem acompanha a ginástica e sonha com a ginástica, sempre tem algum atleta que você tem uma preferência. E a Jade é quem eu acompanhei a longo prazo e eu admirava e acompanhava e está aqui. Dezenas de pequenas atletas com idade entre 6 e 14 anos participaram da Olimpíada. Foi muito bom, foi uma emoção que transbordou meu coração, ter conhecido meu ídolo e ter realizado meu sonho de infância, ter ido para um final de ginástica. Esse é o segundo encontro da TV Cidade Verde com Jade Barbosa. O primeiro aconteceu no dia 3 de agosto de 2011, no centro de treinamento do Flamengo. Na ocasião, ela se preparava para disputar as Olimpíadas Londres 2012. Mas o pior aconteceu. Um desentendimento dela com a Confederação Brasileira fez com que ela ficasse fora dos jogos. Faz muito parte da minha carreira. Eu lutei por coisas que eu acreditava naquela época. E a partir daquele momento, meu relacionamento com a Confederação melhorou muito. Foi muito importante para o meu crescimento, para o crescimento da Confederação. No currículo invejável de Jade Barbosa, são 8 pódios no circuito da Copa do Mundo de ginástica. E 4 medalhas em jogos pan-americanos. A maioria dos títulos na base da superação, onde competiu muitas vezes machucada. Mas falta um que ela não esconde jamais. Eu acho que a equipe está lidando de uma forma muito natural. Porque a medalha só veio justamente por causa de um trabalho feito de muitos anos. Então, essas pessoas perguntam o que mudou, como é que está... De verdade, não mudou nada. Porque a gente só continua fazendo o trabalho que a gente tem que fazer. A gente entende que nós fomos medalhistas mundiais mês passado. E muito trabalho. Muitos ciclos de trabalho para que isso acontecesse. E a gente sabe que a gente tem que conseguir manter esse trabalho, planejar isso de forma com excelência, para que em 2024 a gente tenha a chance de buscar essa medalha. É uma inspiração, né? É, e a matéria completa no Jornal do Piauí a partir do meio-dia. E uma informação ali. Dois ex-jogadores agora são presidentes. Romário foi eleito presidente do América do Rio de Janeiro. E o Pedrinho, ex-jogador também, foi eleito presidente do Vasco da Gama. Tá certo, então. Dídimo, muito obrigada. Boa semana para você. Tá, um bom dia.